Fala aí galera que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores de fibra para vocês. Galera, hoje pergunta de inscrito aí o Paulo Conceição, tá perguntando aí Fernando, o meu canário tá com o pescoço pelado já faz há muito tempo. Galera, a gente tem vários vídeos aí falando sobre pássaro com o pescoço pelado, né? Que aí o pessoal às vezes acha que pode ser muda encruada, o ácaro na pena, né? Tem diversos procedimentos para você descobrir. A gente não é veterinário, a gente não é especialista, né? Então o mais indicado é levar no veterinário para te poder averiguar. Mas a gente, como a gente tem experiência na criação há muito tempo, Então a gente vai testando algumas coisas e a gente tem resultado. E através desse resultado a gente tenta passar para vocês o que a gente vive aqui no criatório, tá? Então eu já fiz algumas vezes, alguns vídeos e às vezes galera é algo muito simples, tá? A questão do pescoço pelado às vezes é apenas falta de higienização, tá? No teu plantel, na gaiola, no ambiente onde teu pássaro fica, tá? Às vezes o ambiente não fica higienizado, tá? Normalmente os criatórios, né? A grande maioria deles são bem higienizados, tá? Porque a gente é obrigado a limpar por conta da quantidade de pássaro. A gente já tem aquele calendário certinho, né? Todo dia tá ali dentro do criatório, olhando, ver se tá trocando as águas, ver como é que tá a alimentação, como é que tá o pássaro, como é que tá o filhote. Como que estão as nossas aves diariamente, tá? Então a gente é obrigado a tirar um tempo pra tá aí observando e vendo se tá tudo certo, por conta da quantidade de pássaros. Agora, a pessoa que tem apenas um, dois, no máximo três pássaros, às vezes o pássaro fica jogado, tá? Às vezes não é por questão de, ah, eu não quero. A pessoa gosta da ave, porém, o que que acontece? Ela tem muita correria, ela corre pra cá, corre pra lá, o fundo fica um, dois, três, quatro, uma semana. Não vem dizer que não é porque fica, eu já vi diversos aí. Fica aí uma semana, duas semanas, tá? Chega a fazer um monte, tá? O fundo aqui chega a fazer um monte, assim, porque o pássaro dorme no poleirinho ali. E acontece isso, galera. Isso é normal? Acontece. O pessoal tá na corrida, corrida, olha ali, só troca a comida, o coxinho e joga água ali, né? Troca a água. Quando vê que acabou, às vezes o pássaro já tá meio bolinha, com fome. Acontece. Já vi diversas pessoas, já vi diversos vídeos aí de gaiolas muito sujas e bem mal cuidados. E o pássaro tá ali. Mas é por questão de falta de tempo, né? Então, isso eu acho que tem que mudar, né? Você que tem menos, tem que se programar também, né? Poxa, bota um alarme, bota algo assim do tipo e tenta fazer o teu melhor pro teu pássaro. Não é a questão do nosso amigo, né? Ou vai ser, ou não ser, vamos ver. Vamos tentar ajudar de algumas formas, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, queria pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like aí no vídeo. Hoje estou aí aparecendo no vídeo, na câmera frontal aí pra vocês, pra ver se vocês conseguem, né? Captar mais daquilo que eu tô passando pra vocês, né? E vocês também me conhecerem, quem não me conhece e tá me vendo aí. Tem alguns vídeos que eu apareço e tem alguns que não. Mas a maioria dos vídeos eu tento mostrar a prática, é mostrando as aves mesmo, né? Eles estão aí, ó, tá todo o plantel aí, ó, as fêmeas ali, os machos aqui, tá? O loucão tá no gaiolão, tá lá, ó, tá aqui, ó. Tá no gaiolão, tá? Eu vou fazer um vídeo falando porque ele foi pro gaiolão. Então, vamos lá, meu amigo. Primeira coisa, higienização, cara. Ah, Fernando, não passa com pessoas peladas. Primeira coisa, muda o teu pássaro de gaiola, tá? É, porque às vezes, galera, o que que acontece? Às vezes tem um ácaro, o ácaro, o piolho, um parasita que tá na gaiola. E às vezes tu não vê, tá? O parasita e ácaro, o piolho, eles acabam atacando o teu pássaro noturnamente. Às vezes de dia tu não vai ver, tu acha que não tem nada, o pássaro tomou um banho, algo assim do tipo, tá? Eles se escondem durante o dia, tá? Às vezes sai da gaiola e às vezes volta. Como assim sai e volta, Fernando? Se tu deixa na parede lá, ó, tá na parede. Se eu tiro ele dali, a gaiola dali, às vezes o bichinho ficou na parede, é microscópico. Então, fica ali na parede, fica na madeira, olha lá, prateleira de madeira. Às vezes fica na madeira, a gente coloca o pássaro na rua, toma banho, pega sol, pega tudo, bota ali, o bichinho volta. Chega a noite, quando desliga a luz, os bichinhos começam a sair tudo. Sai da onde? Das frestinhas, das penas que ficam no fundo da gaiola que você não tira, das fezes acumuladas no fundo da gaiola que você não limpa, tá? Nos cantinhos, que é bem embaixo do fundo da gaiola, tá? Eu sei porque eu tenho muitos pássaros aqui, então de vez em quando a gente tem que tirar, lavar mesmo o fundo, porque dá aqueles paranhos mesmo nos cantos, no fundo. Tu vai só raspando o fundo, quando tu vê embaixo, tem um paranhozinho e garra ali as casquinhas de alpiste, tá? Então, tudo isso é prejudicial até o pássaro, tá? Então, tem que pegar, lavar mesmo, tá? Cada duas semanas, uma vez por mês, pega, dá um jato de água aí e muda o teu pássaro, tá? Primeira coisa, muda o teu pássaro de gaiola, tá? Banho com vinagre de maçã. Mudou ele de gaiola, higieniza a gaiola que ele tava, tá? Deixa aí um dia, no outro dia tu passa ele de novo pra gaiola limpa e aí tu higieniza aquela de novo e assim tu faz uns dois, três, até quatro dias, tá? Banho com vinagre de maçã. Isso vai fazer com que a gaiola seja totalmente esterilizada, vamos dizer assim. Limpe bastante, preste bem atenção nos potinhos, tira todos os potinhos, higieniza, usa água sanitária, tá? Vinagre de maçã ou vinagre comum vai estar ajudando muito. E também os puleiros, galera. Na frestinha do puleiro, tá? Na frestinha que fica ali, pegando aqui, os bichinhos ficam bem na frestinha ali, tá? Então, tu tem que tirar e lavar, esfregar. Eu machuco todas as minhas mãos lavando essas gaiolas, galera. Tem que fazer, não tem jeito, tá? Então, tem que pegar, lavar os puleiros, tirar eles, tá? E mexer toda a gaiola, beleza? Primeiro passo aí, se você quer que teu pássaro volte com essas pernas, tá? E ter uma constante, tá? Uma constância. Limpa o ambiente que ele tá. Tira ele, às vezes eu tiro as gaiolas todas daqui, ó. Ali da parede. Passa um pano com água sanitária, tá? Deixa o resto do dia secando. Passa um pano seco, suja. Pega, quer ver? Entra uma aranha. Faz um monte de paranho ali, suja e coisarado. E aí, então, tem que limpar, galera. O ambiente tem que limpar, tá? É muito bom ter um ambiente assim, ó, de piso, tá vendo lá, ó? Aqui não é o espaço mais ideal, mas ali é um ótimo local, ó. Tem piso. Então, é bem fácil de limpar, tá? Então, vamos lá. Feito isso, galera. Fernando, poxa, eu fiz isso, deu um tempo, o pássaro não deu resultado, tá? Não deu nada, tá? Lembrando, galera, que tudo tem um tempo, tá? Tem que esperar. Aí, assim, eu vou passando, vamos ver com o medicamento. O que que dá pra passar? Galera, primeiramente, dá pra passar um alax. O que que é o alax? O alax, ele vai combater aí os piolhos e ácaros do teu pássaro. É um remédio que é a base de vermictina, tá? Então, ele é dosado a cada 5 gramas da sua ave uma gota na nuca. Então, tu vai pegar teu pássaro de mão, tá? Vai mexendo as peninhas dele ali e vai abrir a nuquinha dele. Aí, tu vai ali dar um... Ah, tem meu pássaro, tem um pássaro médio ali, é um canário da terra, de 25 gramas, né? Aí, tu vai ali e bota 5 gotinhas, cada 5 gramas uma gota, beleza? Então, pássaro de 20 gramas já vai ser mais ou menos um peruano, tá? Ou um mestiço aí peruano que vai ter um porte bem bom. Ou um pássaro gordo, tá? Então, são essas coisas. Então, a média é 5 gotas, 4, 5 gotas, tá? 20, 25 gramas, o canário da terra. Se for outro tipo de pássaro, né? Se for mais pesado, como trinca-ferro, sem aço, ou outro tipo de pássaro, aí você vai ter que dosar aí mais ou menos ou pesar o teu pássaro pra não dar a dosagem errada, tá? Mas é bem simples de fazer, tá? Pega teu pássaro na mão, bota ali as gotinhas na nuca, espera e deixa aí teu pássaro no mínimo uns 10, 15 dias sem banho, tá? Pro medicamento fazer efeito. Galera, lembrando que às vezes o medicamento, ele faz efeito, né? Tem que ter uma constância de limpeza, tá? Às vezes o pessoal joga o produto, joga o alaxe, joga do Ivomex, como eu vou falar daqui a pouco, né? E aí acha que já vai resolver. Poxa, Fernanda, não nasceu ali as penas na nuca do meu pássaro. Galera, tem que entender que o medicamento, ele vai fazer com que o teu pássaro também entre e muda. Então, enquanto ele não entrar e muda, as penas não vão vir. Assim, ele apenas vai matar o protozoário, o bichinho que estava ali comendo as penas do teu pássaro, né? O que que acontece? Como assim comendo, Fernanda? Fala uma pergunta, né? É o que acontece? O teu pássaro, quando está nascendo as penas, você vê que na nuca é uma região que o pássaro não consegue pegar, tá? Não consegue passar o bico na nuca, né? Então, o que que acontece? Eles... é muito atacado a nuca, tá? Então, o que que acontece? Eles começam a comer ali, porque aí o pássaro não consegue pegar eles, né? Limpar, coçar, ele tenta coçar, às vezes se machuca, e não limpa e fica ali sem nascer pena. E o bichinho fica ali incomodando. Aí, o que que acontece? As penas novas que vão vindo, eles vão comendo os caninhos, tá? Vão comendo por conta do sangue, tá? Então, eles vão pegando o sangue, pegam a nuca e pegam muito no peito, tá? Bem aqui na parte embaixo do bico aqui, onde o pássaro às vezes não consegue pegar, nessa parte do peito eles adoram pegar porque tem mais carne, beleza? Então, tem que fazer essa limpeza diária e fazer essa constância aí de limpeza e aí fazer a aplicação do medicamento e esperar. Muita gente acha que é do nada, né? Ah, vai acontecer ali, fiz o medicamento, agora não deu, né? Então, tem que esperar, beleza, galera? O uso do IvoMet, beleza? O IvoMet a gente utiliza, eu vou até... Eu utilizo esse, tá? Ó, eu utilizo esse aqui, tá? Esse aqui é o... Tem outros, tá? Mas eu utilizo esse aqui, é o injetável, tá? A seringa, eu uso essa, tá aí, ó. Ponta de agulha, forma uma gotinha e duas gotinhas na nuca, tá? Do pássaro. É... Pô, Fernando, o IvoMet é muito forte, vai matar meu pássaro? Não vai matar teu pássaro, tá? Só se teu pássaro estiver doente, debilitado e estiver muito fraco, tá? E eu acho muito difícil matar, se tu fazer a dosagem certa. Tá? Então, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Eu tinha muito medo de utilizar, mas chegou num ponto que eu fui obrigado a usar porque chegou num ponto muito crítico da ave que eu tava tratando e não tinha mais nada que eu podia fazer. Tinha feito de tudo. E aí eu usei o IvoMet e acabou resolvendo e perdi o medo de usar e hoje eu sempre tenho em casa, tá? Sempre tenho em casa. É bem legal, quando eu vou ali comprar a pergunta, às vezes tem só um pouco do frasco, eu não compro cheio. As vezes tá um finalzinho, ah, é pro teu pássaro, ele já chega. Não, então pode levar o restante. Já leva, já dá na caixinha, já sabe que eu tô sempre comprando ali a fidelidade da compra. Então vamos lá, não vamos perder o foco. IvoMet, duas gotinhas, também não pode dar banho no pássaro. Depois de 15 dias, retorna aí, tá dando mais duas gotinhas na nuca e chega, galera. Chega, tá? É só isso. Deu duas vezes. Fernando, meu pássaro não vai mais encher ovo. A gente já fez um vídeo falando sobre isso, tá? Mas falando do uso do IvoMet, tem alguns medicamentos, galera, que a gente utiliza, que ele acaba tirando a infertilidade do pássaro por algum tempo, tá? Eu nunca sofri com isso aqui porque também quando eu não utilizo o pássaro em tratamento pra tá tirando criação. Então nunca comprovei assim, ah, passei, botei o pássaro pra galar e tal. Também não, o espelho espera o pássaro, nem lembro, na verdade, dessa espera, mas eu sempre espero o pássaro se recuperar totalmente. Então eu sempre tenho os galadores e as matrizes ali pra tá fazendo essa parte, né? De tirar filhote, beleza? Então o que que acontece? É, tem que esperar, galera. Deixa o pássaro, reserva, pode fazer uma quarentena, é muito bom, tá? A quarentena é ótimo, tá? O que que é a quarentena? Tira do local do ambiente que ela tá e coloca em outro local, tá? Novo, tá? Então, bem higienizado, né? Você pode utilizar uma capa, tá? Lembrando que tem que estar sendo... A capa, galera, não é só pra usar e jogar na gaveta depois que passar ali diversos bichos ou poeira ou de tudo jogar na gaiola do pássaro e depois jogar de novo no canto joga no chão e aí rola por um monte de lugar joga na gaiola o pássaro pega um ácaro de traqueia, tá? Então tem que higienizar não tô mais usando a gaiola a capa joga na máquina pra lavar dobra guarda eu? Eu normalmente o que que eu tô fazendo? Eu pego uma sacolinha galera amarro e boto lá no guarda-roupa num cantinho e deixo lá beleza? Quando eu vou usar eu vou lá e pego tá limpinha e higienizado tá? Então fica a dica pra você vou utilizar vai lá e pega tá limpinha parou de usar fez uma muda eu passei parou de passear com o pássaro há um tempo coloca bota pra higienizar e guarda beleza? As saias também no fundo da gaiola o forte acúmulo de comida ali resto de comida né? de fezes comidas tá? Fica ali naquela saia quem não sabe a saia é o fundo no fundo da gaiola bota aquela saia pra não cair é o piste no chão mas fica ali acumulado um tempão tá? Então tem que tirar um dia sim um dia não tem que limpar aquela ali sacudir e depois tem que higienizar e lavar beleza? O vídeo já tá grande meu mano mas assim cara são essas dicas tá? muita limpeza higienização tá? tu pode estar utilizando a lax que eu já usei e é muito bom já funcionou ou o o o Ivo Almec beleza? também vai ter pô Fernando será que é uma falta de iodo é é uma vitrine muda será que vai ajudar? galera vai ajudar tá? só que a gente tem que ir pulando etapas a primeira etapa é um modo mais simples é a limpeza tá? e utilizar o vinagre de maçã o vinagre de maçã ele tira o ácaro e tira a os piolhos e também o parasita tá? então se tu fazer aí uma constante de banho uma limpeza geral na gaiola limpa uma enquanto tá usando a outra portou pra limpa aquela que tá usando bota pra lavar tira de novo e bota no sol tá galera? bastante sol e cara logo vai ficar tudo higienizado tudo limpo esterilizado teu pássaro vai ficar filé beleza? então é isso aí o vídeo hoje ficou um pouco grande mas tamo aí vamos ver se eu faço mais alguns vídeos hoje assim com a tela aí olhando pra vocês vocês vão ver um pouco diferente ok? e galera quem não viu ainda o vídeo do destemido solto na rua tá aí eu soltei o destemido na rua o bicho foi pro telhado voltou e foi muito bacana a galera disse que eu sou muito maluco sou muito doido mas é um canário que foi criado aqui eu conheço a personalidade e o nome dele não é destemido em vão o cara é chato mesmo o cara é bravo então provou mesmo que é bravo sento soltando ele lá na rua e nem tá na época de criação nada foi na raça no peito não tava acasalado nada surgiu um pouco de medo mas já sabia que o bichinho ia ficar de boa beleza? então é isso aí fique com Deus forte abraço valeu falou e fui tamo junto